Olá meus amores boa tarde tudo bem com vocês hoje a nossa aula de ciências vocês viram o vídeozinho aí muito legal né que ensina né que fala das plantas né que a gente tem que regar né rega rega para plantinha uma árvore ser né muito bem hoje na nossa aula nós vamos usar a página 28 do livro natureza e sociedade vocês sabiam que a gente pode cultivar flores e temperos na nossa casa isso mesmo você tem algum hortinha na sua casa tem mostra a tia gente se você tiver mas você sabe o que a gente precisa para plantar uma semente o que a gente precisa para plantar uma plantinha um tempero que seja o que a gente precisa vamos lá o que que é isso aqui é um regador né e a gente coloca água aqui dentro para regar a plantinha né a plantinha precisa de água para sobreviver né nós precisamos da água precisamos de um vaso com terra dentro né uma pazinha para a gente colocar a mão a mão para não sujar a mãozinha a terra né terra e a semente a semente é muito pequenininha muito pequenininha mas ela cresce e vira uma arrozinha vira uma plantinha né é aqui na sala nós fizemos uma aula assim eles plantaram colocaram a semente no vasinho né e depois a gente vai ver se vai crescer né essa semente a gente plantou aqui coentro depois eu vou dizer para vocês se está crescendo tá bom e vocês podem fazer também na casa de vocês pede a mamãe para comprar uma sementinha né e te ajudar a plantar uma plantinha aí na sua casa tá bom você ainda pode plantar verdura você pode colher também na sua casa olha que bom super natural também no mercado comprar cheiro verde coentro né muito bem espero que vocês façam atividade com muito capricho tá bom beijo